Se você joga CS2, muito provavelmente você sabe que esse aqui, o Titan holográfico de 414, é o adesivo mais caro do game, custando mais de 300 mil reais e sendo um dos adesivos mais raros e mais apreciados de todos. Esse aqui é basicamente o rei, só que talvez o que você não saiba é qual que é o melhor craft que existe com os Titans holográficos em um skin de CS. Talvez nem eu saiba a resposta para essa pergunta, por isso eu decidi hoje analisar junto com vocês todos os crafts já feitos no mundo usando esse carinha aqui, o Titan. Se você quer que eu faça isso também com outro adesivo, não precisa nem ser dos mais caros, pode ser um adesivo mais comum, deixa um comentário aí embaixo. Também aproveita e deixa o like nesse vídeo, checa se você está inscrito no canal, o YouTube está desinscrevendo uma galera ultimamente, então eu convido todos vocês aí a se inscreverem, a me seguir também no Insta. Lá eu estou sempre fazendo um sorteio todo dia para vocês e comprando skins também, então se precisar vender seu inventário pode me chamar lá. E bom, é o seguinte, eu fiz uma pesquisa já uma vez e eu descobri quantos skins existiam com um ou mais Titans holográficos aplicados nela. Estamos sempre falando do Titan de Kato 14, o Chico aqui já tem 10 anos e é um dos mais raros e é o mais caro do CS. Quando eu uso essa database aqui, que é o CS Float, eu descubro que existem hoje 7355 skins que possuem um ou mais Titans. Então essa lista não apenas pega skins que possuem um Titan, como também skins que tem 2, 3, 4 Titans. Só que o mais legal é a gente calcular quantos Crafts completos existem no mundo com 4 Titans holográficos. Por muito tempo, por 10 anos, só dava para aplicar 4 stickers nas skins ultimamente, rolou um update aí, né? A gente poder aplicar o quinto, mas não existe ainda nenhum Craft no mundo com 5 Titans holográficos. Espero que nem exista porque não tem necessidade, 4 Titans já está mais do que o suficiente, já completa demais a skin. E é engraçado a gente notar que muitos dos Crafts hoje em dia são em skins Factory New, então... Quando Craftando, os colecionadores tiveram em mente que era melhor pegar uma skin com float baixo do que uma skin toda desgastada, mas, infelizmente, também temos muitas pessoas que aplicaram em skins estouradas, em skins com float alto, Battle Scared, Well Worn. Mas dá para entender porquê? É o seguinte, lá em 2014, quando lançado, o Titan holográfico vendia por cento e poucos reais. Então, o cara que comprou o Titan ali a cento e poucos reais, é tipo o colecionador que comprou o COI hoje em dia, quando ele foi lançado ali por cem reais e foi aplicar na primeira skin que teve vontade. Com o passar do tempo, o sticker foi ficando mais caro e as pessoas começaram a dar preferência por skins Factory New para aplicar os seus Titans, sabendo das regrinhas aí do mercado, que uma skin, quando tem um float mais baixo, segura mais o valor dos stickers. Então, hoje a gente vai fazer essa pesquisa aqui nessa database, essa análise, para tentar encontrar o melhor Craft do CS2, com quatro Titans holográficos de Kato 14. Com certeza, não vai ser uma skin toda desgastada como essa, porque nem uma 661 salva do desgaste ali aparente, né? Fica bem estranha, bem enferrujada a skin Casey Hardened em Battlescared. Inclusive, a gente só tem duas skins que tem esse float altíssimo aí, 0.51 e a outra 0.60, né? Que receberam quatro Titans holográficos. Aquela 661 que eu mostrei para vocês e essa daqui que é uma 670, que é tipo o pattern top 2 da K Casey Hardened. Esses crafts, na visão dos colecionadores, são muito ruins e ninguém quer uma skin toda desgastada com os Titans holográficos. Quem quer uma skin assim, realmente procura ela em Factory New primeiro. O segundo pair float, que é o Wellworn, a gente tem também aqui alguns Quests, tá? Nesse float, que é o caso dessa K Casey Hardened com o Power Rangers 592, que é o Wellworn. E ela não tem um dos melhores patterns, não sei nem por que o cara fez isso aqui nela, né? Mas deve ter sido muitos anos atrás. A gente tem essa skin que me dá dó aqui, que é uma Vulcan toda cansada com quatro Titans, também o Wellworn. Pô, velho, não sei o que esse cara tava na cabeça, não sei por que ele não vendeu essa vulga e comprou outra. No próprio mercado da comunidade da Steam, pra fazer esse craft lá atrás, né? Sei lá que ano que foi feito isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas aqui, gente, tem tipo um patinho feio, né, mano? Porque existem diversas Vulkas em Factory New, que são muito legais com os Titans holográficos. Uma eu já pude ter durante um bom tempo, jogar e me divertir. Olhando pra essa aqui, cara, me dá um desgosto, velho. E ainda, em Wellworn, temos um terceiro craft. Ainda bem que são poucos. Nossa, essa daqui, o que o cara fez, mano? Uma K-Case Harned Blue Magna, que tem aqui o pente azul e o cara aplicou quatro Titans, provavelmente vários anos atrás. Onde as coisas começam a ficar boas, é de Field Tested pra cima. Então, Field Tested, Minimoware, Factory New, são muito tops os crafts que a gente tem. Por exemplo, em Field Tested, eu vou mostrar quase tudo aqui pra vocês. Vou começar pelas que eu acho que eu não vou gostar. A K-Blue Laminate, com certeza, tá entre as piorzinhas. Porque esses três Titans aqui, com o fundo cinza, fica bem sem graça. A Opias Move com quatro Titans. Muita gente pode gostar, mas... Numa perspectiva de um colecionador, o cara quer uma skin que tenha cores que combinem com o adesivo. E a Opias Move não tem nada de azul. Ela tem três cores. O branco, o preto ou cinza, hoje em dia, né? Que a galera nem sabe mais da Valve se é preto, se é cinza. E o laranja. Então, assim, o laranja, que é o que mais tem saturação aqui, não dá um contraste legal com o Titan. Fica muito estranho, fica uma combinação que eu não teria. Aí a gente tem outro craft que aconteceu pouquíssimas vezes, mas aconteceu. Que é da K-Headline, com quatro Titans. Essa daqui é a que mais tem desgaste. Tem outra, que é muito melhor, que inclusive já passou pelo meu inventário, que é essa .17. Tive ela três anos atrás. Só que, novamente, naquela visão de colecionador, o vermelho, que é a única cor, com saturação aqui dessa arma, ele não dá um contraste muito legal com o azul dos Titans. Então, esse não é um craft visto como high tier. Não tá fazendo parte do alto escalão dos crafts com Titans, digamos assim. Seguindo, temos umas cagadas aqui que os caras fizeram. Como, por exemplo, essa Desert Eagle. Nossa, o que é isso? Meu Deus. Eu tenho a mesma opinião desse craft que eu falei ali na AWP Asimov. Mas a gente tem que entender também que naquela época, quando o Titan ainda era barato e menos escasso, não existiam tantas skins também. Não tinha tantas opções. M4A4 era um meta. Alguns crafts desses foram feitos e eu não gosto. Outros crafts bizarros, tipo a skin, mano, mais feia que existe no mundo de M4A1S e possui esse craft aqui. Alguém fez uma Black Lemonade com quatro Titans. Eu acho que era melhor ter aplicado naquela Vanilla, que ficava melhor. Não, brincadeiras à parte, assim. Putz, grila. A gente vê que muita gente aplicou meio que sem pensar. E alguns crafts acabaram acontecendo porque, digamos que o cara comprou um monte de Titan ou um monte de capsa no dia que lançou. E aí o cara já tinha uma AK com quatro Titans. Aí ele quis também ter uma M4, uma USP, uma AWP. Foi aplicando em tudo, né? E aí foram criados alguns crafts que hoje em dia não são bem vistos pelos colecionadores. E um deles é essa USP Guardian. A real é que ao longo do tempo, alguns crafts foram se destacando e foram meio que comandando o mercado. Por exemplo, AK661 com os quatro Titans. Aqui em Fio de Testes, ela já fica maravilhosa. Essa em específico, é sim a minha skin dos sonhos. Essa 0.22, não é o StatTrak. Já me ofereceram uma vez. Eu devia ter comprado lá atrás quando ela era barata. Hoje em dia ela é muito almejada pelos colecionadores. Não precisa nem ser Minimal Air ou Factory New. E eu particularmente diria que essa daqui foi uma das melhores skins já criadas. E por muito tempo deve ter sido uma das melhores crafts. Hoje em dia eu acho que tem um ou outro craft que eu acho... Que combina até um pouco mais, tá? Mas continua sendo uma das minhas favoritas aqui. Pra gente determinar hoje qual a melhor de todas as skins com quatro Titans. Continuando. Então em Fio de Testes as coisas já ficam um pouco melhor, né? As skins já não demonstram tanto desgaste. Mas quando a gente chega em Minimal Air, a gente percebe que... A maioria das skins são a casa. A galera começou a aplicar em massa em a casa. Tem uma ou outra que eu odeio. Essa Glock Blue Fiffer, por exemplo, é uma skin que eu não acho muito legal. Não acho que combinou direito o craft, sei lá. A gente teve uma vez esse craft aqui que alguém quis fazer a USP do Brasil, né? Mano, pelo amor de Deus. Não tinha uma USP mais feia pro cara aplicar, não? Tá maluco. Eu acho que uma das piores skins pra receber os Titans é a M4A4. Porque um dos stickers some totalmente do campo de visão quando você tá jogando com a skin, né? Então você fica só com três ali, basicamente. A M4A1S, pelo menos, você consegue ver os quatro stickers ao mesmo tempo. Eu acho que já é um bônus assim, né? E ó, mais algumas coisas bizarras que foram criadas. 5A7 Case Hardness Pattern Top 1 com quatro Titans holográficos. Mano, essa skin fica meio estranha, né? Os Titans com os tamanhos diferentes e tal. Sei lá. Uma pessoa criou uma Alp Boom com quatro Titans holográficos. Eu não gosto do contraste. Não sei o que aconteceu aqui, cara. Escolheu uma Alp Boom. Minimal Air Stat Track fez esse craft. Que estranho, cara. Hoje em dia virou estranho, né? Isso porque eu sei que tem Alpas mais legais. A gente vai chegar nelas agora. Isso aqui é estranho também. Ó, a M4A1S já começou a rolar umas Vulcans. Mas a Vulca, pra mim, tem que ser Factory New pra ficar perfeito esse craft. Depois de ter tido uma, né? Não me, tipo, contentaria com uma em Minimal Air. Que dá pra ver um pouco do desgaste. E galera, quando a gente chega nas skins Factory New, a gente tem muitas maravilhosas e algumas estranhas ainda, tá? Não é porque a skin é Factory New que a galera escolheu só skin bonita, não. Tinha realmente uma pequena quantidade de skins em 2014. E se a gente compara com hoje, 2024, 10 anos depois. Com dezenas de coleções e caixas adicionadas. E aí o Titan começou a combinar muito mais com skins novas que tinham a cor azul. E pareciam skins mais modernas. Mas antes de buscar melhor, vamos ver mais uma ou outra que não combina muito. Tipo, isso aqui, mano. Parece... Sei lá o que é isso, velho. Parece uma diga do Spider-Man misturada com o Superman. Mano, que estranho. Tivemos aí o USP, Zinha, Stainless, que a galera aplicou os Titans. A Calfari Serpent, que eu já achei bonita em algum momento. Mas hoje em dia, comparado com as arcas que a gente tem, eu acho feia. Esse craft... Nossa, velho. Inimigo da moda. Não combina nada. E esse aqui, por muito tempo, foi o meu craft favorito do CS2 inteiro. Tá? Eu achava a Alp mais bela do CS. Quase tive. Já tentei comprar esse craft aqui. Eu já tive uma medusa que tinha um Titan holográfico no Scope. Só que o que fez a Alp Medusa cair muitas colocações no meu ranking de skins mais belas e tal, foi a sucessora dela, digamos assim, né? A Alp Gangneer, que quando foi lançada, se tornou automaticamente a melhor AWP azul do game. E aí as pessoas começaram a desprezar a Medusa. Foi isso que aconteceu. Bom, chega de ver crafts estranhos, vamos selecionar entre as skins Factory New, aquelas que eu acho as mais belas, tá? Tem uma ou outra estranha aqui ainda. Tipo, SM4, S-Scar 20 e essa P90ZMov, que é um erro total. Mas tem muitos, muitos crafts irados em Factory New com quatro titles holográficos. Esse é um dos meus favoritos. Já me ofereceram duas vezes essa skin aqui. Ela tá sempre nas mãos de um colecionador da China. E ó, eu vou ser bem sincero com vocês. Hoje esse é um dos meus crafts favoritos no game inteiro. AK, não Rider, com quatro Titans holográficos. Eu acho muito foda esse craft. Eu não acho que ele seja o maior de todos, eu acho que tem melhor. Mas eu acho que é uma das AKs mais legais do CS, cara. O Titan dá uma sumida, infelizmente. Diferente da Cavulcan, por exemplo, que, cara, ela é Factory New. Você bate mais o olho no Titan se você não vê nenhuma imperfeição da skin e o adesivo pula. Então eu acho que esse daqui, cara, é um dos melhores crafts também. Putz, é muito louco esse craft. Me arrependo tanto de ter vendido. Mas eu vendi por um motivo bom, né? Pelo menos eu acho que o motivo foi bom, né? Enfim, cara, agora vamos falar dela. A WP Gangneer com Titans holográficos. Primeiramente foi aplicado um Titan holográfico no escopo de uma Gangneer. Foi o primeiro craft que surgiu. Depois veio uma pessoa e criou uma Gangneer com quatro Titans. Uma segunda, né? E aí a primeira que só possuía um Titan holográfico no escopo e recebeu depois mais três Titans holográficos. Diversas vezes eu já analisei esse crafting game, já mostrei pra vocês aqui no canal fazendo vídeo. E, cara, eu acho que ela continua sendo a matadora da Medusa e da Dragon Lore de uma vez só. Porque, por exemplo, a gente tem também Dragon Lore com os Titans. Mas se você tem todo o dinheiro do mundo, você escolheria essa daqui? Ou simplesmente uma Dragon Lore com os quatro Titans que não combina tanto, que é um crafting antigo e tal? Jamais que você escolhe a Dragon Lore, jamais. É difícil de bater a Gangneer com quatro Titans. Eu acho que é um dos crafts mais loucos já inventados pelo homem, por exemplo. Esse aqui foi um craft maluco que aconteceu há pouco tempo. Foi o último craft envolvendo Titans holográficos no mundo. Essa M4A1S Printstream. Que o cara, inclusive, colou numa stat track e um dos Titans nem uma desaparecida ali e tal, né? Mas, assim, isso aqui pode ser foda, pode ser único, pode ser insano. Não acho que fica tão belo quanto a nossa Gangneer maravilhosa. Sem stick essa arma já é muito foda, cara. E aí alguém veio e aplicou os Titans, né? Então, aqui, preto no branco com vocês. Uma das minhas escolhas, eu vou votar já já. Mas uma das minhas escolhas é a Alp Gangneer. E eu vou colocar mais uma ali na esquerda e a gente vai votar entre duas skins. Tem essa Coward Loads. Eu acho que essa daqui hoje deve ser, mano, uma fortuna. Quem fez isso daqui não quer vender de jeito nenhum. E eu acho que não combina. Sei lá, não acho que fica legal. Existiu aí, mas tá banida hoje, acredito, uma Poseidon com quatro Titans. Ela não tá mais em circulação, realmente tá banida. Mas, mano, só parece três Titans. E eles não são alinhados. Apesar de ser uma skin muito foda, eu não acho que seja um dos melhores crafts com o adesivo mais caro do mundo. Mano, poucas coisas que a gente não viu ainda, hein? Também banida, que tava no inventário do mesmo cara. Existiu essa M4OS Hot Rod com quatro Titans. E o que mais que a gente tem? Ó, o que eu não mostrei pra vocês ainda. A Glock Fade com os quatro Titans. Emperor, que ficou muito bonita, mas é uma M4A4. Não fica tão legal. Eu vou ter que ser sincero. Acho que só tem duas skins que competem com esse craft aqui. Só dois crafts que podem realmente bater de frente com essa Alp Gangneer com quatro Titans. Um deles é a Vulcan, que eu acho que fica sensacional. É aquilo que a gente falou, que o sticker pula, a cor principal da arma, a cor colorida da arma combina com a cor do Titan. Só que tem uma AK mais louca que essa, então eu não poderia jogar essa daqui no chão ali no pitch. E eu acho que a maioria dos colecionadores concordam comigo. A AK-661 com os Titans é o craft de AK mais irado do CS. A gente tá olhando pra uma Factory New. E sem dúvidas, pra mim, fica entre essa AK aqui e a Gangneer o prêmio do melhor craft com quatro Titans do CS2. Cara, não faço a menor ideia. Se eu pudesse comprar um desses dois, qual será que eu compraria? Eu realmente ficaria muito indeciso se fosse, por exemplo, o mesmo preço. Ficaria completamente indeciso entre essa WP Gangneer e essa 661 com os quatro Titans. Mas eu falei que eu ia decidir a melhor skin do CS2 com quatro Titans, que pra mim acaba sendo a melhor skin do game também. E olha, mano, nossa, velho. O bônus dessa AK é que aparecem os quatro Titans. Enquanto que na WP você só vê três stickers. Então, se você tá pagando um milhão de reais na skin pra ficar vendo só três stickers dela, não tem como eu dar o prêmio pra Gangneer. Tá decidido, velho. Pra mim, o melhor craft do CS2 envolvendo stickers é a KK's Harder de 661 com os quatro Titans. É o melhor craft com quatro Titans. Se você discorda de mim, deixa um comentário. Mas, ó, eu não tenho dúvidas agora de qual skin que eu quero pra zerar o meu inventário do CS2. Cara, isso aqui é de outro mundo, mano. É de outro nível. E já tendo uma faca foda, tipo uma outra skin que combina... Nossa, você tá maluco? Esse kit aqui é de outro mundo. Galera, se você curtiu aí descobrir os melhores crafts com Titans no CS, deixa um like e comenta qual o próximo vídeo que você quer que eu faça. Qual o próximo tipo de craft? Qual o próximo sticker? Vamos fazer aí e descobrir tudo o que a gente pode descobrir nas databases de skins de CS. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou. Falou. Falou.